Todo mundo tá feliz? Tá feliz! Todo mundo quer cantar? Quer dançar? Gente, eu tô começando esse vídeo completamente animada porque eu tenho muito, mas muito pra agradecer a vocês. E aí, pessoal? Aqui é Mi e hoje estou de volta com mais um episódio de American Horror The Sims, o desafio do manicômio. E em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer todos os comentários que vocês me deixaram no último vídeo. Gente, vocês salvaram a minha vida, vocês não têm ideia! Eu falei pro Júnior assim, ó, não tem coisa que eu mais gosto do que ler as sugestões de vocês, do que ler as observações de vocês, porque tem vezes que eu simplesmente não me dou conta de certas coisas e vocês me ajudam muito. Eu sei que essa série tá tendo poucos likes, eu sei que os likes diminuíram, eu sei que às vezes vocês dão like nos primeiros episódios e depois param de dar like ou param de apoiar a série, mas mesmo assim, as pessoas que estão aqui comigo, que assistem, que gostam, que deixam comentários, é muito gratificante pra mim, de verdade. Olha só, nós conseguimos uma conquista completa e sem vontades entre todos os Sims. Que legal, a Lana já deve estar quase acordando. E por que eu estou tão feliz? Por que eu gostaria de fazer todo esse agradecimento? Porque a Anne tá aqui, sim, porque não tem outra palavra pra me chamar, achou, simplesmente, que a Lana fosse morrer daqui a três dias. Eu tô tão histérica com essa coisa de Sims morrendo no desafio do manicômio, eu perdendo pontos, eu ficando cada vez mais longe do meu desafio duradouro, que eu simplesmente tive absoluta certeza que eu tinha apenas poucos dias pra conseguir concluir o desafio, e que depois, quando a Lana fosse fazer aniversário, na verdade, não que ela fosse envelhecer ou ficar idosa, eu acho que a Lana vai ficar idosa, né? Vai. Eu já achei que a Lana fosse morrer, e que eu já fosse perder tudo, e que eu já não ia conseguir ganhar o desafio, eu tava simplesmente em pânico. E daí eu comecei a ver todos os comentários de vocês, tanto de pessoas perguntando se o desafio terminava quando a Lana envelhecesse, quanto de pessoas dizendo, não, Mima, espera lá, ela só vai ficar velha, tu ainda vai poder ficar jogando, tu ainda vai ter tempo de realizar o desejo duradouro, e eu digo, gente, que anta, é verdade, vocês têm total razão. Então agora, eu estou muito feliz, eu relaxei, porque eu acho que finalmente a gente vai conseguir dar conta, eu vou me esmerar muito pra conseguir, nesses dias que faltam, realizar todos os desejos duradouros da dona Lana. Aproveitando a deixa, Felipe Ferrari perguntou então se quando ela envelhece a série acaba, e vocês mesmos explicaram pra ele, eu acho muito legal que vocês se respondem, nos comentários se ajudam, mas só pra deixar bem claro também, até pra mim, o que que acontece? A série acaba em dois momentos, ou quando a Lana conseguir realizar o desejo duradouro dela, que nós estamos indo para o nível 3, oh, nós já estamos no nível 2, então eu ainda preciso escrever mais 9 livros, sendo que 5 deles tem que ser excelentes, é algo muito difícil de fazer, ou então a série acaba quando a Lana morrer, na verdade, que daí, assim, vai ser independente de eu ter conseguido realizar o desafio duradouro ou não, se ela morrer e eu não tiver conseguido concluir o desafio, bom, daí eu me ferrei, acabou a série, ela morreu, não tem mais o que fazer. Então essas são as duas situações em que a série acaba. A Amadoras de Pão quer saber por que que eu não imploro pra dona morte quando um sim morre, que talvez isso fosse evitar a morte do sim. Gente, eu vou ser muito sincera pra vocês, eu nunca me dei conta dessa possibilidade, não é a primeira vez que vocês me avisam a respeito disso, mas eu simplesmente me esqueço, acho que eu fico tão nervosa quando eu vejo a dona morte chegando, que eu não sei o que fazer. Se bem que, na morte do doutor Arthur, eu não tinha o que fazer porque a Lana estava no trabalho, então não tinha como fazer ela implorar pra dona morte, mas com certeza esse é um artifício que agora eu vou começar a utilizar caso algum sim morra. Se bem que eu já ouvi dizer que parece que só funciona se a gente tem um relacionamento alto de amizade com o sim, o que não é o caso, porque eu acho que a Lana não chega a ser amiga necessariamente de ninguém por aqui. Ela tem um pouquinho de amizade com o Timothy e com o Kitty, mas não é tanto assim não. Vamos dar uma limpada aqui nas coisas, só pra não ficar tão sujo, porque antes eu já tava falando pra vocês que eu não ia fazer simplesmente mais nada na casa, porque eu tava simplesmente histérica. Mas agora que eu sei que nada de ruim vai acontecer comigo pelo menos por um tempo, eu vou dar uma geral nesse manicômio, porque tá tudo muito caótico, muito sujo. Vamos botar aqui limpar. Ó, e hoje eu tô de folga. Então, eu vou fazer essas coisinhas todas por aqui, e depois eu já vou botar a Lana para ler um livro, pra gente conseguir então melhorar aqui no desenvolvimento da carreira, e depois a gente já começa a escrever mais um livro por aqui também. E eu tô tão feliz, porque olha só as barrinhas todas verdes, gente, tá tão difícil de deixar. Mas as coisas finalmente estão começando a dar certo pra mim. A Lana quer abraçar alguém, quer analisar um livro e quer ser promovida. Então, vamos tentar realizar os desejos da Lana. Tudo vai bem no nosso glorioso manicômio. O tempo está acelerado, porque a Lana já foi trabalhar. Vejam só, eu ainda estou com as barrinhas quase todas verdes. Nós conseguimos concluir aqui a tarefa dela diária. Ela está conseguindo um melhor desempenho no trabalho. Isso é muito bom. E eu coloquei aqui para fazer, digamos, o trabalho dela normal, porque eu não quero que ela se estresse. Eu quero que ela ainda volte bem pra casa, pra gente poder ter tempo de escrever os livros que não deu tempo ontem, já que eu fiquei dando uma geral no manicômio, consertando os objetos, limpando as coisas, porque agora eu estou um pouquinho mais tranquila. A Isabela Bela quer saber se não pode dar poção pra voltar à vida e não morrer. Eu não li nada a respeito disso, não consta nada nas regras, mas assim, né, gente? Como eu falo pra vocês, o objetivo desse desafio é que seja algo realmente difícil de se realizar. E se a gente ficar tentando burlar de não morrer, ou tentar chamar os fantasmas de volta pra família, ou tentar chamar os fantasmas de volta à vida, a gente vai estar saindo do propósito do desafio. E eu acho que não é legal, assim. Tipo, o que eu mais estou gostando de jogar no desafio do manicômio, que eu até comentei assim com o Junior fazia muito tempo, que eu não tinha tanto gosto pra jogar uma série no The Sims como essa, é justamente de ter que estar criando estratégias e de estar me desafiando nesse jogo por ser algo tão difícil de se realizar. E eu acho que vocês aí que também estão jogando o desafio do manicômio junto comigo, sabem bem do que eu estou falando. Vamos ver aqui. Agora ela está de folga de novo, vamos botar aqui para reparar a geladeira. Ela não conseguiu um desempenho tão bom assim no trabalho, mas depois eu já vou botar ela pra ler, porque eu sei que isso ajuda também na barrinha dela de diversão e ela já conclui as atividades dela. Só que nós temos que limpar essa poça d'água porque vocês mesmos me disseram que poça d'água ao lado de objetos eletrônicos faz com que queimem mesmo. e eu não sei quem por que cargas d'água resolveu fazer xixi aqui, se o vaso não está quebrado. Deixa eu dar uma olhada aqui nos livros. Vamos colocar aqui pra abrir a estante. Eu vou botar, deixa eu ver... Vou botar esse livro aqui pra ela. Vou botar aqui para ler. Vamos ler. Se eu botar pra cá, vou botar pra limpar. Não, 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 só essa poça d'água. Não perca o seu tempo em limpar os xixis dos outros. É só pra evitar realmente que o objeto estrague. Deixa eu ver o que que ela... Ah, ela vai jogar fora depois, que eu pedi pra ela jogar. São oito e pouco da noite, então nós precisamos correr pra poder escrever esse livro a tempo. A Valentina e Bastos falou que eu ganhei coisas novas quando eu fui promovida e dizendo pra eu usar ou pra eu vender. Eu não vou tocar nessas coisas do inventário dela, dessas coisas novas que ela ganhou, porque, como eu falei pra vocês, o objetivo é que a gente não insira nada de novo aqui no jogo. E eu não preciso mais de tanto dinheiro assim, porque com o dinheiro que ela está ganhando tanto da publicação dos livros, não. Você vai continuar lendo, leia até concluir o seu desafio aqui diário de trabalho. Como a gente está ganhando bastante direitos autorais nos livros e também estamos trabalhando, na verdade, o que a gente precisa de dinheiro aqui na casa? Dinheiro pra comer aqui antes, quando a gente começa com 100 simulões. Tá? Não recolhe mais lixo, vem pra cá ler. Quando a gente começa com 100 simulões, realmente é tenso, assim, dá medo da gente não conseguir dar conta, sabe? Mas depois, quando a gente vai trabalhando e ganhando dinheiro, é uma coisa que, sinceramente, não estou mais preocupada com os simulões agora. Ó, estamos quase concluindo, quase concluindo, quase concluindo. Eu coloquei aqui a Lana pra continuar escrevendo o livro que a gente já tinha começado, que era A Ordem do Porco, em homenagem ao Minecraft Story Mode, que o Júnior e eu estamos jogando. Então, pelo visto, ela tinha recém começado, porque essa barrinha aqui, ó, vocês podem ver circular, ela tem que estar preenchida toda pra Lana acabar. São meia-noite, ela não tem trabalho amanhã, o que é uma coisa boa, mas ela precisa comer e precisa também cuidar da higiene dela. Então, eu vou deixar ela aqui, escrevendo esse livro, e ver até quando que ela tem fôlego de fazer isso. O Gustavo Mello quer saber quais foram as temporadas do American Horror Story que eu vi. Eu assisti todas, menos essa última, que é o Hotel, que recém lançou. E a minha favorita é o Asylum mesmo, que é a segunda temporada, que eu acho ela muito insana. Yay! Conseguimos concluir mais um livro. Ok. Então, vamos colocar pra publicar, pra realizar aquele desejo dela. Vender para a editora A Ordem do Porco. Resta saber se A Ordem do Porco é um livro excelente ou não. Vamos saber disso agora. Yes! É um livro excelente! Valeu, gente! Ai, que felicidade. Agora, o que que é o mais importante? Vou botar ela pra comer. Deixa eu ver se ainda tem comida por aqui. Vamos limpar a comida estragada? Não, não tem. Eu vou ter que fazer alguma coisa rapidinho pra ela comer. De repente... Deixa eu ver aqui. Ó, ela já pode preparar a refeição gourmet? Que chique! De repente, acho que eu vou comer um cereal rapidinho. Ó, ela conseguiu. Ah, agora ela quer subir o nível de habilidade dela na escrita. E depois, eu vou botar ela aqui para... Aham, ela tem que reparar pra poder fazer xixi. Drogas, fantasmas já estão se divertindo na casa, gente. Já estragaram todos os objetos do banheiro. Coisa séria. O Wellington da Rosa disse Mi, faz a couve depois do Azila. Minha temporada favorita. Gente, se vocês procurarem lá na galera do The Sims 4 por American Horror Story Coven, vocês vão ver que tem todas as personagens lá e estão muito bem feitinhas, gente. Realmente dá vontade de fazer. Porque eu acho que ia ficar bem divertido. E a Galinhóide deu uma ideia bem legal. Dizendo que eu podia pedir uma folga no trabalho pra conseguir cumprir os objetivos. Eu não sei se isso é contra as regras ou não, mas eu vou dizer que eu gostei bastante da ideia. Porque não pra fazer sempre. Mas eu acho que de vez em quando, quando as coisas apertarem por aqui e eu realmente precisar, eu acho que pode ser uma estratégia legal sim. A Tatiane Dias disse que eu posso ver os próximos objetivos do meu desejo duradouro clicando nessa estrelinha. Olha só que legal, eu não sabia. Então, esse aqui é o nível 3, que é rumo ao nível 3, completando o nível 3 que eu estou, né? Então, eu já consegui atingir nível 6 na habilidade de escrita. Tenho que publicar 10 livros, eu já publiquei 2 e tenho que escrever 5 livros excelentes. Pra gente conseguir realizar o desejo duradouro, tem que ser autora best-seller. Então, tem que atingir nível 10 na habilidade de escrita, completar 3 best-sellers. E aí, minha nossa, como assim? Ganhar 25 mil simulantes em direitos autorais publicando livros? Isso é realmente possível? Alguém aqui já conseguiu fazer isso? Por favor, me digam nos comentários. A Maristela Saldanha deu sugestões de nomes para os próximos livros. Maristela, eu adorei e com certeza vou usar. Se vocês também quiserem deixar sugestões de nomes para os próximos livros que a Lana for escrever, porque, pelo visto, ela vai ter que escrever vários, digam aí nos comentários. E tem muita gente dizendo que sim, que eu vou conseguir concluir o desafio, uma galera torcendo por mim, mas muitos dizendo que também não sabem se eu vou conseguir porque vai que a Úrsula nasça daqui a pouco, né, gente? Eu também estou bem curiosa para saber como que vai ficar isso. E olhem só que legal. Deixa eu botar aqui para chamar para a refeição. Eu já consegui evoluir na habilidade de mecânica e vocês tinham razão, porque agora eu já tenho opção de aprimoramento de objetos, tanto do fogão quanto da cozinha. E depois, quando me sobrar um tempinho, com certeza eu vou fazer isso para poder facilitar um pouco a minha vida. deixa eu dar uma olhada aqui. Vou botar aqui para usar. Ah, deixa eu reparar logo esse negócio aqui antes que estrague também. Estrague não, né? Antes que fique vazando água eternamente, sujando as coisas. E aí depois vamos colocar para escrever. Eu vou botar mais um livro infantil, porque ela está conseguindo livros excelentes quando ela escreve livro infantil. E vamos rumo a completar mais um objetivo do desafio duradouro. A Maricela sugeriu como um dos títulos Presa na Loucura. Achei bem legal. Então, bora escrever esse livro. Conseguimos! Que conquista! Terminamos de escrever mais um livro. Vou botar aqui na caixinha de correio para vender o Presa na Loucura. e vamos descobrir se ele nos rendeu um status de excelente. Yeah! Segundo livro excelente! Uhul! Estamos conseguindo! E ainda temos uma cama livre para dormir antes de ir trabalhar. As coisas finalmente estão dando certo para a gente por aqui. Eu estou muito, muito, muito feliz. E se vocês tiverem gostado do episódio de hoje, gente, não esqueçam de dar um like, um favorito, de compartilhar o vídeo nas redes sociais, de continuar apoiando a série do Desafio do Manicômio. E deixem aí também as suas sugestões, suas observações nos comentários, sugestões de nomes de livros, porque como eu falo para vocês, eu sempre leio tudo o que vocês escrevem na medida do possível. Eu dou um retorno para vocês, seja pelo vídeo, seja por escrito. Então tá, um grande beijo para vocês, like favorito sempre, até o próximo episódio e tchau, tchau! Beijo, beijo!